Pessoal, notícia excelente para os trabalhadores FGTS. Caixa divulga calendário de saque do FGTS de até mil reais. Assista o vídeo até o final e saiba quais serão as datas e condições de pagamento. Tudo isso nesse vídeo. Fala meus queridos, quem fala é Rodrigo, sou advogado. Mais um vídeo aqui no nosso Dica Trabalhista, gente. Muita coisa acontecendo, PIS, PASEP, FGTS, enfim. Muitos direitos dos trabalhadores. Estou aqui gravando mais esse vídeo. E hoje para passar uma notícia excelente. Segundo aqui a reportagem do Globo. Olha aqui, gente. Saiu hoje às 17h47. FGTS, Caixa divulga calendário de saque de até mil reais. Veja as datas. Governo prevê que a medida irá injetar 30 bilhões na economia em 2022. Olha só, gente. O pagamento do novo saque do FGTS para 2022 vai começar no dia 20 de abril e termina no dia 15 de junho. Segundo o cronograma da Caixa Econômica Federal, divulgado nesta quinta-feira, nessa rodada será liberado na conta vinculada até mil por trabalhador, considerando o saldo de todas, caso tenha mais que uma. Então, olha só, gente. No dia 20 de abril vai começar o saque do FGTS desse ano de 2022. Saque no valor de até mil reais. E pouco importando se é conta ativa ou inativa. Aqui fala, deixa bem claro, considerando o saldo de todas as contas. Então, aqui é contas ativas e também contas inativas. Você tem saldo no seu FGTS, você vai poder sacar esses mil reais. Para fazer a retirada, é preciso que o cotista tenha recursos liberados. Ou seja, quem antecipou o saque aniversário e ficou com o valor bloqueado, não pode receber. Então, olha só, quem fez a antecipação do saque aniversário do FGTS? Se você tiver saldo disponível para saque, você vai conseguir sacar essa liberação de até mil reais. Agora, se o seu saldo estiver inteiramente bloqueado, nesse caso você não vai conseguir liberar. O calendário de pagamento vai começar pelo mês de nascimento do trabalhador, a partir de janeiro. O cronograma se refere à data de liberação do pagamento, sendo possível sacar o recurso até dezembro. E aí segue aqui a reportagem. Gente, olha aqui qual vai ser o calendário desse novo saque do FGTS. Olha só, vamos para o calendário. Trabalhadores nascidos em janeiro. Recebem no dia 20 de abril. Então, a você de janeiro, já coloca aí na agenda. 20 de abril, você que tem saldo no FGTS vai poder sacar o benefício. Nascidos em fevereiro, 30 de abril. Nascidos em março, vai receber no dia 4 do mês 5. Nascidos em abril, no dia 11 do 5. Nascidos em maio, 14 do 5. Nascidos em junho, 18 do 5. Nascidos em julho, recebem em 21 do 5. E nascidos em agosto, recebem em 25 do 5. Setembro, 28 do 5. E aí, para fechar, nascidos em outubro, recebem a partir do dia 1 do mês 6. Nascidos em novembro, 8 do 6. E nascidos em dezembro, por fim, no dia 15 do mês 6. Então, os pagamentos vão começar no mês 4 desse ano de 2022, abril. E vai se estender até o mês de junho. Gente, notícia muito, mas muito boa para os trabalhadores. É isso que eu queria conversar com vocês nesse vídeo. Vídeo bem rápido, bem tranquilo. Espero que tenham gostado. Amanhã tem vídeo explicando mais sobre esse assunto. Então, até os próximos vídeos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.